A força e o poder pertence a tuas mãos Agora o louvor, meu Deus, te dou de coração Venha ser feliz e a Cristo se entregar Receba um som e uma nova vida terá Na dificuldade, glorifica o Senhor Ele é Deus de verdade, pra nos dar teu amor Na dificuldade, glorifica o Senhor Tenha sempre humildade, Cristo é o nosso pastor